E aí pessoal, beleza? Beleza! Aqui o Fernando Brasileiro e este é o Retro Games BR 3x0 Seguindo a nossa digatina dominical de Soldier of Fortune Vamos para a próxima fase, a fase anterior morri de bocoio, de trouxa, de burro Mas foi bem tranquilo, nessa aqui espero alguma mais dificuldade Porque é legal quando a gente enfrenta os caras, tá bom, relaxa, relaxa E dá aquele tiroteio louco e a gente começa a desmembrar os loucos, é muito legal Não façam isso em casa, certo pessoal? É claro! Não esqueça de deixar o likezinho no vídeo, muito importante Deem aquela força, quem puder se inscrever no canal a gente agradece Passamos da barreira, na quarta parede dos 4 mil inscritos Estamos lutando para chegar nos 5 até o final do ano Beleza pessoal, meta realista, mas vai ser trabalhosa Certo? Muito papo, pouca ação? Bora para a vinheta! Beleza pessoal, estamos aqui carregando a próxima fase A gente fez uns Fudunso ali na base inimiga Agora, como sempre, eu não sei o que eu tenho que fazer Vou ficar com o kit médico Kit médicos e o colete india Ai cachorro! Eu não gosto de cachorro desde a época de residente, rapaz E fora que os cachorros não dropam nada Esse aqui morre e vira munição Nada para pegar aqui, nada, até a beleza Vamos ver aqui, estou entrando na... Tá, esse aqui eu não preciso matar O cara vazou correndo Cagão, cagão Ele não já foi Até vou ir a matar Legal que os caras morrem, já vão se entregando Vai largar todas as itens aqui na mão Ota mano, tem um tanque de guerra ali Não curti esse bagulho Sai daí tio Legal que o cara vai virando cambalhota aqui Não sabe nem o que está acontecendo Traz de mim Ai, imbécil Ué, eu vou ficar te seguindo o jogo todo Ai, cachorro Ai, ai, ai Cachorro dribla, rapaz Tá louco Que bom ir a matar Atrás de mim Imbécil Cadê a shotgun Cadê a shotgun Eu quero a shotgun Nossa, cachorrinho Ah, voou para cima Eu quero, eu quero Quem é que está tirando em mim, pô Ai, tu Toma Essa foi ralada Quem curte violência Pessoal, prato cheio Passa isso Deixa eu ver o que eu tenho de arma Eu vou ter que largar a 12, cara A 12 ela não tem mais munição nenhuma Para sair munição A 12 também conhecida como shotgun Não queria, né Mas vou pegar Colher essa arma aqui Pistola Vamos ver se eu consigo brincar de pistolinha aqui, rapaz Tá, aqui foi de onde eu vim Não me adianta Opa, tem colete Kits Tem kit? Pega kit Ah, não Não pega uma kit Sacanagem Nossa O montinho chegou a atravessar a parede Boogies, boogies, boogies The boogies on the table Eita, mano Achei que ia me matar esmagado Ah, belo porcaria que eu tô fazendo Ah, o caminho deve ser por ali Mais um botão Quanto botão? Não sei se era pra eu ter feito isso Mas fiz Atrás de mim Impécil Ah, tá Tá, tá Aqui Vou pro mesmo lugar? Não esquece Essa fase que tá meio confusa Aqui sim Eu acho que tem que fazer um esquema Opa, tem uma escada ali Cadê? 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 Ah, quero subir Quero chegar a escadinha Calma Ah, aqui a escadinha é do outro lado Ih, tá pombando Ih, agora vai Tem um esqueminha aqui Ele não fez nada? Tá, achei que era da Lima Não era Vamos pela parte prática aqui Que é da escadinha Bom, porta Nada, nada Até hoje foi inventado melhor Pra atravessar a parede Do que uma porta Vamos ver Ai, ai, ai Tem boi A matagem Toma A dramaticidade Que eles morrem Que legal Tem alguma coisa pra pegar Ali em cima Olha, tem mais uma linha Nossa, isso aqui é legal Isso aqui desmembra Abre a porta também Isso Aqui, ó Cadê? Ó Olha aqui Olha aqui Oh Não façam isso em casa Tá, crianças Peguem a arma do papai de vocês E saiam fazendo isso Nos primos de vocês Mesmo que um ou outro mereça Não façam Uma miserável Atrás de mim Precio Olha aí A pavou Que paciente do caraca Abre Pronto Pior que abriu mesmo Eu tava fazendo de zoeira Atrás de mim E não desci Olha aqui a pirota Aqui as pernas dele Será que eu consigo fazer Aquele negocinho do C4 Eu nunca consigo usar Como é que é? Ele nunca gruda, né? Olha, ele não gruda Será que eu... Ah, eu acho que eu tenho que bater Porque ele treca ali, né? Vamos tentar de novo Ah, agora foi Eu não sou o gol Porque eu percebi o C4 Que eu não uso pra nada Pronto Usei pra alguma coisa Usei pra alguma coisa Esse aqui eu não posso matar Que saco Dei quando eu não posso matar as pessoas Tudo mal Ah, meu Deus Eita pova Atrás de ti Imbecil Mais uma vez Cadê-se Ah, caramba Vai Ai Ai, 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 ai Quem é que tá atirando em mim Ah, fala sério Eu mesmo me auto-matei A mim mesmo Tá Nessa parte que eu não entendi Que eu tô enfrentando Um tanque de guerra Algo de errado Não tá certo ali Então Já sei, quando eu matar Aqueles loucos Eu vou ir vazado ali Acho que de repente O enfrentamento Não é uma boa ideia A gente tá com essas mortezinhas de costume Ai Sai 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 Tá trabalhando aí, rapaz Sabe daqui O cachorro não dropa nada Como é que é Pra largar a chantagem mesmo Pegar isso aqui Um de pistola Eita, mano Não ia acertar Mas como pega Morre Morre Morre, modice Nossa, quantos tiros tem que dar pra matar essa pistola, rapaz Ah, vamos tomar banho Pera aí Tá Ah, vai se render pra casa Nossa, esse cara aqui Eles não Eles tomam, tomam, tomam Dando Não 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 gira de morrer, pô Ah, mas o cachorro Gritaria, sem sentido Rapaz Como é que era o esquema que eu tinha que fazer mesmo Como é que era o esquema que eu tinha que fazer mesmo Aí, beleza Aí, beleza Pelo menos o colete tá em deal Deixa as armas carregadas Aqui eu tenho que dar um quebra-quebra aqui E depois vamos pro tiroteio de novo Se não me engano a partezinha que mais é tensa é lá em cima Bom, eu vou apertar igual esse botão porque eu não sei o que ele faz Ih, sobe o buraco Agora vem que ele espalha o bagulho Que caras mais fiasquentes Carvalho, tô sincronizado Ah, meu Deus, onde que eu tô? Ah, a porta fechou Ah, a porta fechou Ah, a porta fechou Ah, a porta fechou Ah, essa porta aí tá Ah, tô mentirando aqui, rapaz Ah, depois ia matar Mata no atrasetinho Ah, agora passou Ah, não sou pra nada Tô por aqui Sei que legal Não sou a favor da violência, tá, pessoal Mais um, mais um Ah, agora assim Aí já sabe dos paranó Aí fica mais fácil de brincar Aqui que eu achei, rapaz sabe o que eu achei eu não tinha visto aquela hora, sabe por que? porque eu sou burro aqui é a parte do tanque aqui é a parte que do nada prota um tanque onde é que eu vou? tem alguma porta em algum lugar aqui? ai! caramba! não sei se estou fazendo certo eu não sei se eu tenho que enfrentar esse raio daqui esse bagulho vou esperar ele dar um tiro vou tentar correr para algum lado ai meu deus corre esticapando não sei se você vai perder é só vou avançar se você não for avançar ela está no meio de um aeronave eu não estou tentando cá não estou tentando cá eu estou tentando passar minha casa eu estou tentando continuar O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Acho que eu tenho que abrir esse trem aqui. Fechado. Ah, acho que eu tenho que proteger o lugar. Ah, tá. Que mais legal. Que mais legal. Corre de uma vez, chico-lequinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, agora não adianta se render não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caramba, vai tio. Vai garantir, eu larguei um C4zinho básico ali. Se aparecer alguém, dá tio. Vamos lá. Vai lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Caramba, parado de boneco rapaz, agora já sei, no trombarco, com um time de guerra, não vou em frente, vaza daí no avião do teu amigo. Oh, achei que o meu bonequinho ia dar um tirambarço no bloco, ele ia ainda rapaz, ia ficar bonito. Mishak plushed, sei lá como que se fala isso, mas passamos demais lá, fala-se rapaz, estamos indo grande. Pessoal, quem puder deixar o likezinho no vídeo, eu já agradeço, deem aquela força, agora a gente vai na parte de supplies, vamos pegar itens e tudo mais para a próxima minuição, mas vocês só vão ver na próxima gameplay de Soldier of Fortune, beleza, quem puder se inscrever no canal, eu já agradeço, vamos bater os 5 mil inscritos até dezembro, já falei demais, e até a próxima. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri